Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, hora que estiver assistindo o vídeo. O cargo de hoje é o Lamborghini Murciélago LP640, com motor Lamborghini V12 6,5 litros, 48 válvulas, que gera 67,3 kgfm a 6.000 rpm e 640 cv a 8.000 rpm, motor central e tração integral. A pista é autódromo de Suzuka completo. Olha o forte traseirado que ele dá. Olha o traseirado que ele deu. Motor com bloco cabeçado de alumínio, duplo comando de válvula cabeçado atacionado por corrente metade, correia dentada e 4 válvulas por cilindro. 5 tabel ronco, câmbio manual automatizado de 6 marchas. Olha a traseirada que ele deu. Arrabiado só. Ele tem forte nesse traseira, mesmo com a tração integral. É que nem mais ou menos o Aventador, que você viu alguns tempos atrás. Olha a arrabiado que deu. Como curiosidade, esse motor V12 do Lamborghini, do Murciélago, vem desde os anos 60 do Lamborghini. Ou seja, quando chegou o Murciélago, ele já tinha 40 anos de estrada. Foi aposentado no Aventador. Ou seja, teve 41 anos de estrada na carreira. Total. Esse V12 ganhou 4 válvulas por cilindro nos anos 90. E tem visão interna, depois vocês vão ver. Olha a arrabiado que deu. Sinto o belo ronco do V12 Lamborghini. Com curiosidade, ele foi o primeiro Lamborghini com tração integral. Não é, tirando o LM-02002, que é utilitário. Mas por que tração integral? Simples. Porque a Audi, a Volkswagen, começou a ser dono da Lamborghini em 98. E a Audi usa a tração integral em carros de alta potência. Então o Murciélago entrou no padrão Audi de tração integral. Como o Gagliardo, depois. Embora ganhou a adição Valentino Boboni com tração apenas no traseiro. Olha a obra de arte, o V12 Lamborghini. Olha a arrabiada. Olha a arrabiada. Olha a arrabiada. Bom, se gostou do vídeo, Dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.